Agora eu coloco E fica tudo resolvido Fica tudo certo Fica tudo certo, nada resolvido Fica tudo antes No quarto de abelhantes Fica tudo certo 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 Fico Fica tudo certo 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 certo Fica tudo 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 certo Obrigado. 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 Para vir para Paraná City, Nova Esperança, de Maringá, tem que entrar em onde? Pegar sentido aqui. Para vir de Maringá para cá, porque ele veio por Santa Fé. Por Santa Fé, não é. Mas é mais longe? Não. Não é perto. Muito mais perto. É? Não. Não é não, rapaz? Estou falando, ali você fala que o Pedal já é mais longe. Só que daí ele entrou. Ele saiu aqui em Santa Fé. Passou perto. Passou em Santa Fé. Ah, em Santa Fé. Você chegou em Santa Fé? Não, mas se chegar em Santa Fé. Está aqui por Nova Esperança, vai longe. Entendi. Aí você quando desce? Você quando desce? É o André? Você andando com a Adessa? É o André. Sério? Hã? Que alta que ele tem que ver. Ó dentro dos fãs. Ficando aí na frente. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita da Sony. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Vai com a Atenita. Não, olha. Tem um GPS aqui. É controlado pra dentro. Olha. Olha. Olha lá. Olha só uma branquinha lá no centro. Olha. Olha só um avião ainda. É... Olha só uma escravação. Olha só uma carona, mas bateu no vídeo. Vai ver depois. Olha só uma panela aqui. É轉ada para a Atenita da Sony. É. Right carona. Tá ótimo mesmo. Olha só um aparelho. O né? O cara chamou contra o Dinamarca preto não vai parar de mim. O Gilberto está apagando o churaco lá embaixo Por quê? Ele está apagando lá, chamou o C Eu não vou nada Ele, meu pai, Marcelo, Armando O Camilo ali Morreu com a vaca dele Meu pai não cheia ninguém É, ele matou, mas não... Fiquei atrás do meu carro, não achei ninguém Fiquei atrás do meu carro Pois é, como eu estou passeando, tanto faz, acho que eu vou... Mas eu não achei ruim, porque eu estava em Maringá e fui para o Moarama Só que eu fui para o Peabiru Araruna Aí eu estava voltando por um trecho que eu já tinha passado Aí eu não estava achando graça Mas, rapaz, aqui é quente, hein? Eu nasci aqui perto Eu nasci em Presidente Bernardes Lá na beira do Rio do Peixe Vai passar uma ponte aí agora É Eu vou passar para lá Eu vou passar para lá Eu vou passar para lá O passeio ao Rio do Peixe